Olá galera do Arte Blitz, estamos aqui na nossa coletiva hoje da novela Salve-se Quem Puder. Olha, a Helena é a primeira personagem que eu faço que de fato tem um mistério não só para o público como para mim também. Por conta disso eu quase não fiz esse papel e depois dividindo com o Fred, que é o diretor, com o Daniel, com o Silvio, eu entendi que podia, essa interrogação dela, esse mistério todo, podia ser um mote maior para eu fazer a personagem e aqui estou eu para interpretar essa Helena, que é essa mulher bem sucedida, bem resolvida profissionalmente, com uma família super bacana, marido, enteados que trata como filho e com um segredo gigantesco, porque essa mulher lá atrás deixou uma filha e não voltou. Uau! Eu não sei porquê, então para mim é um grande mistério também, assim como para vocês. Ela em vários momentos fala sobre isso, em quase todo capítulo eu falo, é um buraco mal resolvido para essa mulher, para essa personagem, mas eu não sei o que fez ela deixar a filha e não voltar. Eu como a mãe que eu sou, nós né, mãe galinha que quer botar pintinho debaixo do braço, super protetora, zelosa, tipo, eu me pergunto muito o que pode ter justificado para essa mulher ter feito isso, ou se de fato a índole dela é ok. Então, eu vou ficar sabendo, eu acho que junto com vocês. Ela ama, mas num sentido, eu acho, de proteção. A relação que ela tinha lá atrás com o Mário, com a Luna, que é o Murilo e é a Ju Paiva, a relação que ela tinha ali, acho que era uma relação muito real e leve, sem interesses por amor. Este marido, eu acho que de alguma forma protegeu ou protege ela, deu essas oportunidades de vida, porque ele é um cara bem sucedido, ele deu oportunidade desse estabelecimento, dessa independência profissional e financeira dela. E é um amor, mas é um amor de uma outra maneira. Então, a gente tem cenas aí maravilhosas que a gente ainda não gravou, tá? Eu já gravei capítulos mais acima disso, mas esse momento de encontro com a minha filha, eu ainda não gravei. E ela vem, né, disfarçada com outro nome, outra identidade pra cá, então ela sabe que eu sou a mãe, ela vem atrás de mim, e eu socorro ela numa situação, e tem uma cena que é muito fofa, porque aí eu falo, eu sei quem... Ela fala, ah, você sabe quem eu sou? Eu digo, claro que eu sei, menina. E aí eu falo, tá aqui, escrito na sua identidade, Fiona, nananã. E aí ela, por quase um momento, achou que eu pudesse me revelar sendo a mãe. E nesse tempo todo, existe ali alguma coisa entre elas, eu sei que aquela menina me incomoda, não sei porquê, mas ela acaba indo trabalhar no meu estabelecimento e depois na minha casa. E é bem louco, porque eu tô quase no momento mãe e sogra da minha filha. Enfim, vocês têm que assistir, gente. Salve-se quem puder, uma novela alto astral e também cheia de mistérios por trás dessa personagem. Não perca!